Boa tarde, o governo agora já está no ar. A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio os pequenos negócios em todo o país. E para ajudar esses empresários a vencerem a crise com inovação, o governo promove a interação deles com as startups. Para ajudar micro e pequenos empresários a não fecharem as portas, a ideia é apostar em inovação. Com a ajuda das startups. O Ministério da Economia, por meio do Inovativa Brasil, fez um mapeamento das startups com soluções ligadas à Covid-19. Foram identificadas mais de 700 alternativas envolvendo saúde, gestão e educação à distância. Agora estão sendo promovidos encontros virtuais entre as startups e os futuros clientes. Para encontrar as melhores saídas. A gente agora começou a realizar as apresentações ligadas a soluções para micro e pequenas empresas. Então, realizamos já um ligado a vendas online e também a delivery e logística. Mas nas próximas semanas vamos realizar demodeis ligadas à área de finanças, gestão de pessoas, gestão de fornecedores, entre outros. Nelson Suaer é sócio fundador da Randover, uma plataforma de armários inteligentes. Com pouco contato físico com o produto, o risco de contaminação na entrega é bem reduzido. Hoje nós somos procurados por micro e pequenas empresas que buscam soluções inteligentes para reduzir o custo das suas entregas e ter mais capilaridade, ou seja, mais presença nos grandes centros das cidades. Solução para a empresa de Leonardo Lorentes, que trabalha com entrega de documentos, produtos e alimentos. A possibilidade de utilizar armários que possam ser abertos tanto pelo bike, utilizando o QR Code, quanto a distância via web, nos ajuda muito a estar em todos os pontos da cidade. Para participar da iniciativa, basta se cadastrar no site do Inovativa Brasil. Os encontros virtuais vão acontecer até o final de maio. Mais cedo, aqui em Brasília, o presidente da Confederação da Indústria destacou a importância da retomada da indústria e da atividade econômica. Nós precisamos agora já planejar o retorno, quer dizer, nós não podemos, daqui a um mês, dois meses, na hora de retornar, não ter nenhum planejamento. É preciso que a gente planeje essa volta de maneira organizada, de maneira tranquila, mas que o país volte a funcionar normalmente, porque as pessoas não vão aguentar ficar também sem trabalhar, em casa e o governo também precisa, o país precisa desse trabalho. O governo agora termina aqui. Continue com a gente.